Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Que as crianças no mundo não morressem em paz Que as crianças no mundo fossem lembradas em todo instante Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as guerras no mundo nunca começassem E que terminassem no mundo os traficantes a droga Que o sol morasse em todos os rostos e em todas as portas Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as crianças no mundo desçam nas mãos Que o vencer no mundo o amor em vez de ódio E a justiça no mundo não cansasse só de uma palavra rana Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que as crianças no mundo vivessem em paz Eu queria que a paz no mundo das populações de mulheres Que o mal deste mundo fosse transformado em bem Se eu pudesse mudar o rumo do mundo Mas não sou-me capaz Eu queria que as crianças do mundo vivissem em casa Eu queria que as crianças do mundo vivissem em paz Que as crianças do mundo não morressem de forma Que as crianças do mundo possam lembrar-las De todo instante Eu queria que as crianças do mundo vivissem em paz Eu queria que as crianças do mundo vivissem em paz Eu queria que as crianças do mundo vivissem em paz Obrigado.